O menino Sean O'Malley, pelo visto, não engoliu muito bem a única derrota na carreira, na semana passada para o equatoriano Marlon Vera. Disse em seu podcast que o mais frustrante é perder para um cara que ele considera ruim e até projetou que nos próximos 5 anos será campeão do Ultimate e Marlon seguirá no meio da tabela. Estaria ele sendo mal perdedor? Com certeza, até porque botar o resultado todo na conta do acaso camufla um ponto em que ele pode melhorar, a defesa de chutes, porque o Vera venceu aquela luta, o O'Malley não pisou em falso do nada, foi um golpe bem ali na área do nervo peroneal que causou tudo isso. Vera ainda tem 27 anos, ou seja, pode progredir e tirando a derrota para o chinês Song Yadong nas últimas 6 lutas que fez no UFC, nocauteou 4 e finalizou 2. Ou seja, é sim um bom valor, o O'Malley está recalcado, mas por outro lado, verdade também seja dita. Acredito que ficaríamos bem surpresos se o Marlon Vera um dia vestir o cinturão dos galos. Mas o cara não está nem aí, está gigante, maior que o Godzilla, e está certo, aproveitando para surfar no hype do garotão. Quando perguntado pelo site MMA Junkie quem ele gostaria de enfrentar na próxima rodada, o cara lançou, abre aspas, Eu aposentaria o José Aldo em um minuto, eu gosto dessa luta, ela me empolga, aceitaria na hora e acredito que acabaria com ele. Aí também já é outro que esticou a corda, né? Palavras duras de um cara que a maior vitória da carreira foi sobre o 14º do ranking. Aliás, em toda a trajetória do Aldo, é bem comum um cara da parte de trás da tabela fazer esse tipo de desafio público. Obviamente isso é consequência da má fase do brasileiro, que está com 33 anos e perdeu as últimas três lutas. E é aquele lance, se o Aldo não fizer nada, pode virar motim. E ele tem um nome azelar, uma história para proteger. É hora dele aparecer, dar um socão na mesa e dizer O meu nome você respeita, vamos lutar. Ah, Renato, mas que argumento raso, isso aqui não é série do Netflix. Sim, concordo, mas essa é só a narrativa que ele vai apresentar publicamente aos fãs para justificar a escolha. Agora aqui, entre a gente, o Aldo precisa desesperadamente de uma vitória na categoria até 61kg. Ele não pode nem pensar em perder a próxima. Isso significa que o cara já entra ansioso, pressionado pelo resultado. E nessa situação, onde às vezes falta até confiança, é melhor pegar o Marlon Vera do que o Pedrinho Munhoz ou o Jimmy Rivera. Então dá esse passinho para trás, aproveita o momento de evidência do cara, engaja no trash talk para tornar a luta ainda mais comercial e tenta boletar a primeira vitória como peso galo. Seria como uma rodada para dar um ganho na autoestima muito necessário para mais à frente mirar algo interessante em relação ao ranking. Dá ainda para aproveitar o campo do Rafael dos Anjos na Nova União para o UFC 254 e tentar voltar já nos próximos meses. Ah sim, o Aldo está na pior fase da carreira dele? Tá, mas para quem ele perdeu? Conor McGregor, Max Holloway, Alexander Volkanovski, Marlon Moraes em luta contestadíssima e Piotr Jan. Nessa lista, meus amigos, só tem campeão do mundo e número 1 do ranking. O Aldo sequer perdeu para top 3, top 5 até hoje. Em relação à competição, o Vera está alguns degraus abaixo. Então, para mim, o brasileiro é muito favorito nesse casamento. Diria que é um caso de risco médio e recompensa média. Não é galinha morta, mas também não é topo de funil. E a vitória injeta ânimo, adrenalina. E esse Aldo, confiante, motivado, é o cara que pode avançar. Portanto, se a reação mais intuitiva é ignorar o 14º do ranking, num segundo olhar, a proposta é boa, faz sentido. Por tudo isso, então, a campanha de hoje no 6º round é Aceita Aldo! E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa ideia meio maluca? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu acabei de subir o podcast do 6º round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo opinamos. Quem é o maior peso pesado da história do MMA? E para conferir esse resultado, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.